Olá, você assistiu a reportagem do Fantástico sobre a Trapaça Transportes? Se não assistiu, pesquisa aí e veja. Mas espera um pouco, eu vou fazer um resumo pra você. A reportagem de mais ou menos uns 11 minutos fala sobre roubo de cargas e aponta a participação de caminhoneiros. É isso. Tecnicamente não há nada de errado com a reportagem. Lá pelas tantas, três entrevistados falam que é uma minoria no meio da grande gente boa que existe na profissão. Mas mesmo assim fica uma mensagem pesada e muita gente pode cometer aquele erro de generalizar e colocar todo mundo no mesmo saco. E a gente sabe que isso não é verdade. Então aqui eu vou fazer um reforço na separação do joio do trigo. E peço que você curta, comente, compartilhe. E é o seguinte. Bandido existe em todas as profissões. Em umas mais, como políticos. Em outras menos, como médico, professor, policial, caminhoneiro, jornalista. E por aí vai. Então você que pertence a essa maioria de gente honesta não precisa se incomodar nem se ofender com a reportagem do Fantástico. Afinal você é uma pessoa de valor que transporta mais de 60% de tudo que é produzido nesse país. É gente honesta. Você é cidadão, cidadã, pai, mãe de família. Então o que eu quero dizer é que o bom e o mau caráter fazem parte é do ser humano e não de uma categoria profissional. Portanto, esses que foram citados na reportagem do Fantástico como caminhoneiros são, na verdade, bandidos que sabem dirigir caminhão. Não são caminhoneiros. Caminhoneiro é aquele que trabalha honestamente e que leva um peso, não só na carroceria do caminhão, mas muitas vezes um peso nas costas. O peso de ficar longe da família. O peso de não ver os filhos crescerem. O peso do medo. O medo do assalto. O medo do acidente. E é bom que tenha medo mesmo, porque o risco é grande, é real e ronda essa profissão. Repito, caminhoneiro é uma profissão de valor que merece todo o nosso respeito. Mas infelizmente a sociedade ainda não compreendeu o valor dessa profissão. Eu tenho fé que um dia isso ainda vai acontecer. Até lá, pode trabalhar com a cabeça erguida e com o orgulho da profissão. Parabéns por ser caminhoneiro. É isso. Esse foi só um comentário meu de apoio e reconhecimento à importância e à valorização da profissão de caminhoneiro. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe. E se não é inscrito ainda aqui no canal, inscreva-se e ajude a fortalecer essa comunidade que cresce a cada dia. Valeu!